Eles querem muito mais, é assim o time que eu gosto Foi bem a defesa, foi muito bem Tem que abrir a jogada na esquerda Agora com o Soares Olha que velocidade tem esse contra-ataque Está em boa posição para receber Pode seguir, o Bandeira deu condição legal Ele chega para fazer o corte Aí ele pensou, vou, lá vem a bomba Olha esse cruzamento aí, ele vai direto ali para a segunda trave Tentou a bola enfiada Mané Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Bola enfiada entre a marcação Olha o chute Gol! A goleada só aumenta Que fase! Com três gols na frente já dá para comemorar Vem a batida Estava tudo aberto para ele marcar Tentou ali por entre os adversários Mandou ali na marca do pênalti Beleza, beleza Felipe Anderson Felipe Anderson Gabriel Vem o passe Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Ajudou E é gol! Tailandia Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos Um gol com muito estilo Golaço Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo Tentava o goleiro Tentava o goleiro Tentava a bola Tentava a bola Tentava a bola Foi um golaço Tentava a bola Tentava a bola Tentava a bola Recomeça a partida Agora com dois gols de diferença Não vai acontecer mais nada O Jules está encerrando a partida Giovanni Pra nós também vai ficar um pouco puxado Pra fazer esses jogos aí Tá ligado? Porque esse horário de inverno aí Arrebenta É isso que eu tô pensando São desta noite Muito obrigado Mauro Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Vamos ver aí É mas deixa um aviso aí Pra galera do Brasil Que for jogar contra Nós aqui Estados Unidos aqui A diferença do horário Entendeu? Que tipo assim Quando for nove horas da noite Aí no Brasil É a hora mais ou menos Que eu tô chegando De serviço aqui Tá ligado? É o horário melhor É Não Dez horas da noite Daí do Brasil É Não Daí do Brasil Pô Do Brasil tá bom Então as sete horas da noite Aqui Sete e meia É Pode colocar aí As dez horas da noite Daí Dez e meia da noite Bem pouco Caramba Pra renovar o contrato Desses IEC Bugadão aqui É uma nota Véi Quatro barão Vai fazer igual o Palmeiras Vai fazer igual o Palmeiras Fortalecer o inimigo O Palmeiras É É Só uma nota Eu vou trazer sim Minha visão Não dá Mano Eu vou ter que dar Eu vou ter que dar O assunto Eu sei do que dá pra ver O Ver formes Eu não consigo Eu não consigo Eu só não consigo Eu não consigo Eu não consigo Mano Na moral Eu acho que Eu prefiro Eu prefiro O Brasil Eu sou Eu sou Eu sou Amém Na moral O Não consigo Não consigo Eu não consigo Eu sou Você vai? Você tem 4 bolas 3 É, então Tem que ver Cara, você então De bola 3, que é a filha que é a boa Tem que ter um fernadinho E um fernadinho E um fernadinho Pra mim, pra parar o que tem Iguain E um fernadinho Ah não, eu já vou desfazer agora Vamos desfazer agora Vou fazer um time daqui a pouco Aqui pra me jogar Vou fazer um time aqui só de bola ouro Pra me jogar Deixa eu ver Ponta direita, bola ouro Quem que eu tenho Ah, Lucas Moura Vou misturar um time bola ouro Com esses legends Vamos ver o que que vai dar aqui Legend, eu tenho Esse Dauglish O Beckham O Michael Owen O Gerard E o Vieira Deixa eu ver o ponto esquerdo Jogar o Bernazin Jogar o Bernazin na ponta esquerda De meia atacante Bola ouro Bola ouro O Jamaican O Jamaicano O Jamaicano Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Goalir Caio 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 Por que você fala? 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 Faltou. Faltou. E a pau com a gente. Faltou. 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 Eu tô meia pouca e já com meus cara. Faltou. Chutou para longe para arrumar a casa Ele demonstrou muita disposição Saindo com ataque para auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem Lucas Moura Parece que é aquele modo treino Os caras não estão nem aí com nada Não sabem nem o que é bola Nem que esporte que é, nem que game é esse Tentou ali por entre os aniversários O grande drible vai para cima Chutou Entrou, é gol É, eu joguei com o cara Eu joguei com o cara aqui no MyClub Ele estava no time dele todinho, bola branca Todo, o time do cara é todo bola branca Todo, todo bola branca O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Nem mais é de continuar em cima Os caras estão pressionando A batida Caramba Gol Que passeio do time hoje Corteiro aberto Está saindo Gol atrás do outro Um golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo O que estava o goleiro O que estava a traga O que estava a bola O que estava a morada A cabeçada Deu tudo errado Que beleza A finalização saiu muito Eu estou tomando 3x0 aqui com 22 minutos no primeiro tempo Só com os bolas ouro Marroquina aqui Casablanca Ele também está Hã? Ah, velho Merdida, velho Ah não, mas aqui eu não posso ficar nervoso Eu ficaria nervoso se eu estivesse com o meu time de primeira linha aqui Tomando 3x0 no cara Eu botei um time Tipo, a força do meu time top aqui Vai 3.600 Lá vai fumaça Entendeu? Aí eu coloco o time com força de 1.800 Eu não estou pedindo para tomar a taca Então eu não posso nem jogar bravo Não é Deixa o cara divertir aqui Pena que eu não vou ter como chamar ele para jogar Eu estou ranqueado aqui Com meus balas aqui Se não Se desce Maltam 15 minutos para o intervalo A medida de bola Imagina só se ele fura essa bola Maltam do cara que não capeta Maltam do cara que não capeta Maltam do cara que não capeta Maltam do cara que não corre mais do que eu disse É ruim Ah, com ele Tomando uma surra do Casablanca Tomou o galo É verdadeiro É o galo É o meu raja É o galho e o raja Não estava atento ali Para pegar o rebote do goleiro Detalhe do gol Vai para a conta do goleiro também Não podia possibilitar essa bola Pega não Não sente chance Esquece Aquilo ali é desastre enunciado Aquilo ali é desastre enunciado E o Cruzeiro agora está com gana O Cruzeiro quer tirar a chacota com a cara do galo O Cruzeiro ele quer Passar o galo brasileiro Para falar mais do campeonato Está vindo a passar vocês ainda Ah, eu estava vendo O Cruzeiro daquele Neto Falando que O próximo treinador do galo Vai ser o Rogério C Ah, é foda Ah, ele subiu para o Fortaleza já Ah, ele subiu para o Fortaleza já O primeiro tempo E o Itacaba Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tirar esse Lucas Moura Geladeira E o Pavo Tirar o Osbarco Colocar o Zarravo Colocar a velocidade Vamos ver o que vai dar aqui O segundo tempo Casado O Zarravo O Zarravo está batendo O Zarravo está se achando Pinto na lixa Aita Da sorte Valência Valência Saiu a bola Agora é com o Ronaldo Opa, que beleza Quero jogar qualquer dia desse Porque os caras do Youtube Xamã Afonso Esses caras que eu vejo jogando aqui no Youtube MyClub Aqui O Caracaba quer jogar bom O Santos também O que é bom também O Dedeco O Cher O Dedeco eu não sei se ele é bom assim No MyClub, né Veja, ele já veio Tem umas terrinhas Dos meninos É 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 O cara me chutou, me tomou uma bola no peito com o Cristiano Ronaldo, um quilômetro, fora da área. Metei o sapato com o Rui e queria fazer gol. Passe por cobertura, está em boa posição para receber. Foi bem ali na defesa. Zarrar. Que lixo. Ah, vai dar cartão para o cara, você para que não espare a nossa foto. Olha o cartão. Puxa lá a bola. Falta desnecessária, absurda. Para que a gente fizer isso? Ronaldo. Perdeu o equilíbrio. Não vai saber isso aí. Bela dividida, você saiu bem da disputa. Coutinho vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Desnecessário. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe maravilhoso, não. Facilidade. E lá vem ela. Tira da minha zaga. E recuperou a bola de novo. Armaram uma jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Olha a batida, de longe. Mendy. Mendy. Silva. Anticruza. Marcão. Apesar. Descantei em forma, cara. Imagina, gente. Olha. Eu vou fazer mais empose aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vai, vai. Oh, Fábio. Nossa, da sorte. Acabou com a festa do ataque. Tentou ali por entre os adversários. Ué, aí não. Estou comendo mais. Está engolando. Ascenso. Fugou e cortou essa bola. E a pergunta é, né? Pra que ficar segurando tanto a bola ali no intermediário, se chove no molho, sem arriscar uma finalização, hein? Abriu o jogo na frente. Olha lá o defensor, brincando de atacante. Se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. E tensão foi ótima. Mas na prática... Vou posicionar esse cara com um amigo, se ele ia aceitar o chamar ele no mamestudo. Vou botar meu time no campo aqui, que bateu aqui, né? Tá achando que ele é o baba, né? Vou botar meu time no campo aqui. Eu quero ver. Ah, medindo. Quebra corrente. Não, meu camarada. Calça cagada. E 4x1. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Mensagem não, né? Cadê aqui? Vem cá, chefe. Como é que é? Ó, o cara fala francês e inglês, hein? Eu vou conversar com ele. Don't you high, buddy. Don't you high. Vê se ele vai aceitar aqui. Porra, o avatarzinho dele é feio pra caramba. Será que é igual a ele? Não sei o que eu tô fazendo na hora dessa acordado, velho. Eu tinha que tá dormindo. Trabalho. Aí é dia, né, filho? Ó, 28.000GP, velho. Acho que eu vou dar uma roletadinha ali pra me ver, né? De qual é que é, né? Vamo lá. 7 horas. Vamo lá. Com a roletadinha. 28.000GP. Dá pra dar uma roletadinha. Tirei o Adria, um tal de... D... 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 Zagueiro. E um tal de... Janot. Atacante. Tudo é de geladeira. Sério? Uh-huh. 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 O Xalababa lá não vai me aceitar, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Zami que tá jogando aqui. O Abacate tá jogando Red Dead. Não comprei não. Não, comprei não. Vou jogar mais um Outro meu time bola ouro aqui Vamos ver o que vai dar Cadê os geladeiros que saiu ali? Deixa eu olhar aqui Cadê o goleiro que saiu agora, gente? Adria Adria Cadê o outro zagueiro que saiu De cu aqui De cu E o outro é o Janou Vai, vai, vai Preparador, não vou nem usar a contra Vamos lá Mete o Adria Aqui Mete o Adria em cima Do Donnarumma O que vai dar Donnarumma também está Manhaca Não evolui nem Um zagueiro aqui Que eu posso investir nele Investir Ih, é Vamos botar essa bosta do Gêmeos Gêmeos Vi errar, vi errar, vi errar, vi errar destruidor Vi errar o canterzinho aqui vai me desculpar Ah, sou fã do canterzinho Mas tem boca pro... Poxa vida É, dá pra fazer Mas o meu esquema aqui O meu esquema com o Koeman Ele é dois match Ou meia de ligação, tá ligado? Ah, eu posso pôr o canter Como meia de ligação, né? Então, é isso que eu tô falando É porque eu jogo com ele de... De... Negócio aqui, velho Dei mole Então, eu vou montar um time aqui Então, vamos ver Deixa eu ver aqui Já que o zagueiro bala mesmo Ah não, eu vou jogar mais uma com o time assim E depois eu vou montar uma Vou jogar outra lá Vou tentar ganhar uma ranqueada aqui Com o time bola dourada Final da semana Vou tentar dar uma facada em alguém, né? Na PES League da semana Pra mim não ser rebaixado Porque essa semana passada Eu não joguei e fui rebaixado Os caras tão assim Ah, mano Com o time que você tem A pontuação do seu time Tinha que tá lá em cima, velho Mas tem muito cara Que tá com a pontuação lá em cima Derrubando Derrubador de partida Puxador de cabo Os diferenciados aí Né Douglas Tem uns diferenciados aí Então Você vê aí, nega E pontuação Novecentes Mil Mil Cacetadas Véi Isso aí É várias derrubada Bruta Obrigado Ah Então Véi Eu não dou conta De roubar, velho Eu não sei De roubar aqui Ah, já O nosso amigo Nosso amigo do grupo lá Do grupo do perna de pau O Wesley Conheci ele Foi jogando ranqueado Ele tava metendo 2x0 nele Ele puxou o cabo Aí eu mandei Aí eu mandei a mensagem Pra ele E tal Aí que Nós viramos Amiga E Entramos no grupo Aí Tô pegando um tal De Piogus Ixi Mexicano 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 Também Eu te falava Os caras O handicap a favor do cara Trezentão Ambrosa Tem que puxar o cabo Tem que puxar o cabo Tem que puxar o cabo Véi Ah Vai Sai pra lá Lucas Moura Sai Magrine, entra o Kipembe... ...Mendina... O cara tá jogando com o Olimpiakos da Grécia porque o uniforme do Olimpiakos parece com o uniforme de um time lá do México. Eu não tô lembrado qual que é. Eu não tenho certeza se eu não me engano é o Pachuca. Um time assim lá do México. É, o cara também não tem time bom assim não. Tem que ver quem é o time desse cara aqui. Rui Patricio, ele joga com 3 zagueiros. Cary, Davi Luiz e Camara. Um tal de Rougues. O Bender, o Bugadão dessa semana. Um bola branca. O Dátulo. Ó o time do cara, tem o Dátulo no meio de campo. O meio armador dele, Dátulo e Messi. O Depay dessa semana. Se essa gringaiada que tá no Galo aí tivesse a metade da vontade que o Dátulo tinha quando entrava em campo. O Galo tava até bem esse ano, mas essa gringaiada aí, deixa eu te falar. Casares, pé de cana. A Keterans parece fumador de pedra, velho. Tava olhando na cara dele. A cara daqui desse cara. Lá. 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 Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Quando esse contra-gol caixa desse time, sai da frente e sai para a braça. Muito poderosa, muito forte. Tentou ali por entre os adversários. Saltou e tocou. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Bernardo Silva. Bola enfiada entre a marcação. Essa aí vai para dentro da área. Jogou para o lado que estava mirado e foi só bem na braça. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Estão dando sufoco um pouquinho. Hermano, Hermano. Quem tem a bola não leva gol, mas se não ataca, também não faz. Mano, aqui ó, uma ideia boa também, ó. Uma ideia boa para mim também. Uma ideia boa que eu estou jogando com esses caras. A bola ruim, aqui é o campeonato, tá ligado? Porque senão você já acostuma já com o overall dos caras, é mais espírita e tal. Não vai ter tanta... Uma mágica, não, velho. O empapia 94. Ah. Tentou a bola enfiada. Tá, eu não entendi. Desce. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais. Não dá liga. Não tem cor. Tentou ali por entre os adversários. Abatida! Tentou ali por um gol do Atlântico Mineiro. O papai aqui ensinou. Hermano, que ativa. Perderam. Está inaugurado o marcador. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. É o marco. Ele é muito habilidor. Vem a batida! Espetacular! A defesa do Mineiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Vem o passe. Chegou para enxergar a bola. Está esclarecendo ali por um lado doceiro. Jogou na frente para ver o que dá. Esse Álvaro Morata. Futebol de um caio, né, velho? Nossa. O cara tem uma espécie. O cara estava bombando, né? Jovemãs, velho. Fazer medo. Isso aí. Calado, né? O gol é o sonho do cara, né, velho? O cara era... Bernardo Silva. A doida. Mais uma vez que derrubou, sai o Anábia. O Grazari tem a condição de triboar a carreira do cara. O Neymar mesmo, a carreira do Neymar não caiu porque ele é o Neymar, velho. Ele tem um talento. Entendeu? Porque o empresário dele cresceu o olho. O empresário dele cresceu o olho no dinheiro. O Sheik mostrou lá. O Sheik abriu o cofre, chamou o empresário para mim. Vem cá. Me ajuda a botar as coisas. O Sheik escutou o cara com o outro. É, o pai dele também é o Anto Pilantra. Messi. Jogou! Uma defesa sensacional! Não é que ele tenha finalizado o mal, mas é que o goleiro é muito bem. O pai, aquele Benilson da Band também, que estava contando a história lá. O empresário que comprava para ele, o empresário tinha contrato lá. Aquilo não tinha, ele se for o contrato. Tudo que ele comprava, o empresário tinha direito de comprar igual. Ele comprava um cartas aí, o empresário tinha direito de cartas aí, viu também. Quando ele foi em VF, na época, o empresário roubou dele mais de 3 milhões de dólares. Dólar na época, né? Bala, né? Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Tempo achar o companheiro ali na ponta. Agora vai. E agora, grande chance para ele. Bola aparece no corte. Boa é a chance. Bola para dentro. 5 metros chico, querendo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se o golpe do mesmo jeito. O primeiro tempo acabou, só tem um a 0. O terceiro vem pela frente. Agora vou dar descanso agora para o barco. Aquele meio de campo O Legends que tá aí também Aquele McDonnell Jogou no Manchester Não é o Madrid Ele era bom, cara Será que nesse jogo ele tá bom? Ele tá bola ouro, mas Ele era bom pro caramba Era um volante técnico Ah, eu peguei também aquela bosta Fowler Não, coloquei como preparador Coloquei como preparador na hora Esses pés de geladeira aí Fowler Samorano Coloquei como preparador Tentou achar espaço na bota Bola enfiada entre a marcação Tá lá atrás O truco de barra Quase Eu faço Bicicleta no cara Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Tentou ali por entre os adversários Vem a batida Ah, tomei o gol A zaga me deu Uma batida de cabeça de leve E aí, balão O que você achou do gol, hein? O jogador mais perigoso Daí No todo o campeonato O futebol O futebol perdeu o brilho Porque não tem como Poderíamos estar certos E aí, eles foram injustos Com os outros E a Copa com o Iniesta Foi destruir lá Com a Espanha A França mesmo A França mesmo O Mbappé foi Crack decisivo Com a França O Mbappé foi bem E assim O Mbappé foi cura Então Quer dizer Você ser um campeão Tá certo? A qualidade do time Da Croácia Com a comparação E a França Com a Copa É É infinito Isso tudo Ah, tomei a virada Não, cara Eu vi isso tudo Também O Coutinho então Desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Não Não Mas ele ganhou O The Best Ele não ganhou A da França Não A da França Pra mim A da França Fútbol Que vale Que é que tem Tensão Vai lá Cheio de lombriga Faça um É E afirma A da França Fútbol Que é a Eu nunca falei Isso Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho Pra mim Aqui tem valor Que é A que Pesa bastante Entendeu Eu acho Pra mim A França Aí pode acontecer Um negócio Tipo assim Porque Como eles Comperam Eles faziam Juntos O The Best E o França Aí o The Best Pode estar Elegendo O Cristiano Rodrigo Para ele Contar o Cristiano Ronaldo Tá ligado Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que tem dedinho Madre Madre É sujo Tá ligado Negói esse estúpido Da mulher aí Foi o Madre Que jogou essa bosta No ventilador Rapaz Madre Ajuda A cobertar Isso aí Propina Com essa mulher E com certeza Madre Já paga o fio Então Aí O que acontece A França Fultor Pode eleger O Cristiano Ronaldo E aí Entendeu Porque Tipo O Cristiano Ronaldo Tava entrou Sinalista E é o Que está Mantendo Aí o nível A gente está Decidindo Na eleitária Tá Os pontos sentaram Em cima da vontade O ponto O jogo Terendo mais Bota Tem Bom lançamento Parece Bem tarde Mas Os caras Estão tentando Ajudar Lá Foi bem Na defesa Muito bem Não há tempo Para mais nada Fim do jogo É O time deu bobeira E a vitória acabou Indo para o espaço Vamos ver como vai ser O próximo Encerrada A partir do que você Gostaria de destacar Mauro É aquela história Milton O time está tentando A tática do raio-x Querendo entrar por dentro Do time aniversário Assim não dá Todo mundo Indo para casa Nós também Vamos tomar aqui O nosso rumo Vamos embora Até porque Hoje a pizza É por conta De Mauro Obrigado Não por dividir Mais essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar Essa transmissão Até a próxima Não Mas quer dizer Que tem mesmo Cheio no saco Até agora Troca Sei lá Não É de nós Que tem mesmo Amém. É, não dá pra jogar com as bolas ouro não. Ah não, foi muito roubado. Ah não é, e eles também... Eles também não tá... Eles também não tá evoluído, né? Eu tô pegando aqui os bolas ouro contra os caras que tá jogando com os jogadores evoluídos. Meus bolas ouro é do jeito que eles vêm, tá? No opinion. Entendeu? Acabar o contrato deles, de repente eu ponho eles como preparador. É, quando voltar o... Voltar o modo copy aí... É... Então quando voltar o modo copy... Com os cara... Dando o GP dobrado, tá ligado? Apagando aqueles GP... Quem? Ah, eu joguei com ele um dia... Eu estressei... Falei, meu irmão... Se liga, segura a onda aí... É... Não dá, cara... Não dá não... Se ele... Se ele erra... Se ele erra... Se ele erra... Se ele erra... Se é o filho da puta aí... Se ele erra... Se ele erra... Rodastia... 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 De chamar... eu vou chamar pra jogar pra pegar a primeira ligue contra o Ponto Amado cê tô calado? Eu acho que eu tava na paz cê tô calado, mano, cê falar mano, tamo jogando aí, jogando aí, o moleque vem jogar aí na primeira ligue, hein maldacia cê tô calado pra não vender, cê tô calado pra não falar, cê tô calado pra não falar de madafoca ó, lembrei que que eu tava querendo falar com cês, cara, tá ligado que pode vir o Pomba essa semana, bugadão aí, né, em Charles Sério, meteu dois gols esse final de semana, destruiu no inglêsão, filho. É louco? Richarlison, pombo, bugadão. Ele tá no Everton. Não, tô falando que ele pode vir bugadão essa semana. Ele meteu dois gols no final de semana, filho. Fora o baile. Mano, ele tá jogando pra caralho, rapidinho, eu vou esperar. Ah, não, ali é questão de tempo. Ali é, como diz, é sucesso anunciado já, né? Real Madrid jogou o final de semana, ganhou, entendeu? Ganhou, Vinícius Júnior destruiu também. Era um gol dele, tá ligado? Quando foi um gol dele, ele queria cruzar a bola, batendo no espanhol. No espanhol. No espanhol. Agora, deixa eu ver. É, o outro treinador, o outro treinador birrou com ele, né? Mano, montei um time aqui agora. Montei um time aqui agora. Não, mas o mundo tá devendo a muita coisa. E o treinador aqui, ó. Ó, eu montei um time aqui agora, deu 3.694 de força. Na liga, Douglas. Eu vou tentar sobreviver. Não é, mas é... É a lema. Se eu for jogar com você, você me entrega pelo menos uma partida aí pra falar que eu ganhei, pô. Mas não é possível que não tenha nenhum do meu nível aí, pô. Ah, não. Não vai achar, cara. Tem um camarada que joga muito bem no led, cara. É difícil. Eu vou ter cima de lançar, cara. Ah, o cara vai lá com um ataque e resolve o jogo. Ah, com um ataque, galera. Ixi, peguei um cara aqui de 496 a força. Confirme. Lá de Gana. Alguma coisa esse cara fez que o time dele é ruim, não. Não é? Não, não é? Não é? mas sim 6 5 4 5 5 5 6 5 6 4 5 5 Montei o meio de campo aqui agora Com Vieira de volante Cantê de meia de ligação E Jera E deixei no banco De reserva Olha o banco de reserva do pai Messi, Bugadão, Ziyech, Bugadão Rakitic, Bugadão Salah, Coutinho Colibali, Dede Ó o nome do vídeo Ficou errado, agora que eu vi Ficou encarando O gavião Esse que eu tô jogando Com ele aqui Tá vendo aí Onde tem que ir Vai lá O público vai chegando E pouco a pouco Tomando todos os setores do estádio O que a gente vê É um time de muita festa Muito otimismo na arquivancada Talvez até um reflexo Desta noite tão agradável Que nós temos hoje Já já Vamos contar As últimas novidades dos times Antes que a bola vá Olha este estádio, é impressionante Os mais bonitos que eu já vi Se você não voltou, já está rolando Cristiano Ronaldo Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários Então, será que ele fica? Será que ele vai embora? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo sobre o treinador Bom, o contrato está acabando, é natural a especulação Mas é fundamental manter o foco e o fogo para não se perder por questões extra-féu A vaiella pela lateral Agora é com o Messi Abatido Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio tiro Nossa, o forte, o que a moral é toda cura, né, velho? Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, mas nem isso, se você curteu. Ele é um rebote, né? Ele é um rebote, um contragolpe, e Demey é uma arma, Demey é uma arma muito poderosa, e esse sabe usá-la muito bem. Mbappé cruza! Tentou a bola enfiada, Mbappé! Olha só, quanta habilidade! Ah, Demey, a gente vê o que faz, brinquedo. Agora vem aqui. Vem o passe! Passe, vai vir o passe! Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Ai, mamequinhos! Passe, chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem, batida! Vem, vem! É de que? E o time sai na frente, um a zero. O time sai na frente, um jogador que sobe, faz a equipe. Ele nasceu a oportunidade, ele vai para o seu efeito. Chegou o melhor! Perdeu o melhor! Ele estava esperto no lance, hein? Tentou o passe, será que alguém chega? Vem, batida! A medida de bola! Ronaldo cruza! Isso aí é falta, e o juiz confirma. Ele recebeu o juiz. Agora é bola em mar! Guerra! Tentou a bola enfiada! Ronaldo! Neymar! Boa bola! Jogou na frente, para ver o que dá! Meteu pelo alto! O lance está parado, marcada em pedimento. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema, mas o assistente parou tudo. Foi uma jogada, uma jogada. Fácil, fácil Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance Subiu e meteu a cabeça na bola Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o golo Bola enfiada entre a marcação Primeira Olha que velocidade Bola saiu Mbappé Tentou ali por entre os adversários Mbappé cruza O lugar tava certo, mas a cabeçada Errada Tava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol Pode Desce Vem o passe Ah, vamos dar uma zero do cara aqui A gente tá lá A sobra Eles querem acabar com o jogo logo Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting O que ele tem a dizer sobre o jogo O senhor Ronaldo O jogador mais perigoso da equipe Todo o tempo que ele recebeu a vida Não acertou cruza a vida São todos os caras que vêm amassar eles Se não, já era Pois a zero e o adversário não consegue reagir O que tem mais é de continuar em cima Os caras tão pressionando, controlando a partida sem levar gol Se mudar de atitude agora, sei não Marcelo A metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta Chocou O que o cara faz, né? Esse cara não é brasileiro Não é estrangeiro Não, o timeiro é assante Não, o timeiro é assante Não, não Isso é brasileiro Não pode ser um lugar tão bom Já arrumou a bola Para a senhora No começo do seu tempo vai ser desistido No começo do seu tempo Tem que tomar cuidado Para não tomar outro gol Veja lá Vem o passe Guerra Essa intermediária está parecendo um campo minado Para onde eles quiserem passar a bola Sempre vai ter um defensor por ali Neymar, tentou o passe, será que alguém chega? Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar, quase na hora da confusão Passe pra frente Ronaldo, mandou ali, pera a esquerda Não conseguiu fazer a bola passar por ali É, não foi aquele passe maravilhoso, não foi fácil do que a defesa Olha, velho, travando, velho Tentou a bola enfiada Vieira Ronaldo Bola enfiada entre a marcação Tentou ali por entre os adversários Observe Edmund E até que faze uma situação Tentou que conversar Mais, twenties Tentou que instalei Aqui Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O esquema tático dele É diferente O Fernando Santos Pra mim é Assim Eu tava falando com os meninos esses dias O Fernando Santos É um disseminador que eu tenho mais trabalho Quando eu vou jogar contra É o esquema do Fernando Santos Aparece alguém me dormir É o esquema do Fernando Santos É o esquema do Fernando Santos Obrigado. Obrigado. E o ataque dele é monstro. Lukaku e Cristiano Ronaldo. Obrigado. 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 E aquele Kobe Bryant? Kobe Bryant não era bom, cara. Pra que o cara com ovo de dinheiro? Ganhou tudo que queria na carreira. Que ia parar no auge. Ele não é burro, não. Agora o Lebron deu mole. O Lebron poderia ter ido jogar lá com o James Harden, né? Ah, desce agora. Não, mas é o do Leikers. Ah, eu fiquei sabendo que saiu. Aham. É, eu fiquei sabendo, né? Teve a conferência agora, não teve? Parece um negócio assim de contratar, não sei o que é que você falou no basquete. É, eu acho que ele... É, eu acho que ele... Dá uma olhada aí. Eu vi um boato aí. Eu não sei o que isso soou aí que ele... Ele tinha vazado. Ele tem uma tentativa ali. O Jardim vazado e coloca pra esquerda meio. E acaba arrumando a casa ali atrás. A defesa tava toda fechada ali. Parecia a muralha da China que eu nunca conheci. A bala. A medida de bola. Não, era no Messi, velho. Ah, eu tô conseguindo fazer uma coisa que não vai, velho. É bonito, muitas vezes é chata, é bastante previsível aqui, mas às vezes dá certo. Pode ser agora. Ronaldo. E errar, monstro. O senhor Ronaldo, o cara tá cagando aqui no quilo aqui, adoro. Esse toque lindo, hein, velho. Tá, doido, só um toque de qualidade. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque pra auxiliar na defesa. Muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente. O time tá fazendo muito bem. Subi lá, o gol de cabeça. Uma defesa espetacular. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Toque passa, Messi. Cheio de lombriga. O cara deu um chute pra gol. Apita o árbitro, corre o jogo. Vamos para o segundo tempo. Jogou, o Atlético Mineiro. Jogou melhor no primeiro tempo. Sem parar a coisa, não faz bola. Mas é bem que a tarde jogou. Falta os pedidos. Passa o gol. Depois, vai o gol. Chegou, hein, Mordô? Ele avança, mim, Griezmann. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter. Que defesa. Saltou e tomou de cabeça. A zona faltou um pouco de sorte pra acertar a atravessada. Marcação em cima, forte pra cima dele. O cara conseguiu um balanço. Só faltou o gol. Tentou o companheiro mais adiantado. O cara conseguiu um balanço. O cara conseguiu um balanço. O cara conseguiu um balanço. Voltando a escuta. Ah, vem o tiro! Ah! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi pra cima. Ronaldo chega com tudo e recupera a bola. Levantou a cabeça e a boa jogada lá de no final. Opa! Que beleza! Pode seguir, Tom. Tem a marcação. Vamos lá, Romulo. O Marcos. Isso não vai dentro dos jogadores. Não vai. Será que vai? Aqui. Olha, Milton. Não deve ser isso, né? Porque a gente não pode abdicar com outra gol. Se não, não vai dar certo. Vamos lá, Lucas. Me dá farofa. Não dá farofa, não. Toma! Palhaço! Toma! Tem hora que eu acho que eu perco é de azar. Eu não jogo tão mal, não, velho. Eu perco umas partidas que... Eu olho assim e falo, velho. Não, é azar. É azar. Hum, tem como. Tem partida que eu perco aqui. Fora do comum. O cara tá dando pausa. Derrubou a partida? Não, não. O Madrid colocou o sangue novo em campo. E o time sai na frente. 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Messi. Abriu tudo. Na direita. Meteu por baixo. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou o passe por cobertura. Chega essa bola aí, goleiro. Louco. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Ronaldo. Está em boa posição pra receber. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. O cara fica bravo, velho. Nossa. Já? Bruto mesmo. Tentou a bola enfiada. Vai chegar nele, sim. Vai chegar. Tentativa de passe, mas houve um forte por ali. Estava bem colocado. E convenhamos que a ideia foi ótima. Ah, mano. Eu estou com... Duas mil moedas. Guardadas já. Aham. 2x0 pra mim. Não. Acho que uns 300, velho. Foi na do empresário espanhol. A do empresário espanhol. Foi o que eu... Foi... É. Então, nos lendários e no espanhol. Também foi. E no outro que teve pra trás aí. A que eu queria pra me tirar o Ronaldinho Gaúcho. A que eu queria pra me tirar o Ronaldinho Gaúcho. Eu não consegui colocar, não. Acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eu ia colocar nessa da UEFA que teve boa aí. 80 bola preta aí. Nesse gol o time voltou pro jogo. Agora vai tocar a bola com paciência e inteligência. Porque pode dar ainda. Ela quem não tinha jogador. Igual o Junior lá de Boston lá. Ele estourou ela. Fuxou ela todinha. Vixe, lá vem o cara pro empate. Olha, você vê. Ó, ó. O que eu falei? Eu tava avisando. Falei, lá vem o cara pro empate. Ah, 86 minutos. O cara começa a vir tocando bola. E você vê que o seu jogador não consegue chegar no cara. É que tem treta, irmão. Que golaço. O cara sabia tudo que tava acontecendo. Onde tava o goleiro, onde tava a trava, onde tava a bola. Olha lá, véi. Onde que esse colibali dele entrou ali? Desgraçado. A virada do cara. Quer ver? Nossa senhora. Sobra pra alguém. Ah, empatei com o cara. 2x2, véi. Tá vendo? Fala com você. Tem partida que eu perco, véi. É de azar. Ai, não sei se ela vai filmar. Mas mesmo assim. Eu falo assim. Eu perco as partidas que... Ou empate que não tem condição, véi. E eu tentando de toda quanta forma defender. Voltando o time, tudo. Mas não adianta. A máquina vai deixando o cara aí. Vai deixando o cara aí. Quando assusta que não. Empatou, virou, fez o que quis. Eu vou encerrar essa transmissão no YouTube. Bater aquela meta marota de 6 likes. 10 likes, sei lá. Massa. Ativa o sininho. Inscreve no canal. Tá só gravado aqui. Hoje foi só derrota. Só teve uma vitória só. Joguei 4 aqui. Foi... 2 derrotas. Sei lá. Foi 2 ou 3 derrotas. Não sei. Perdi 2 com os bolas... É. Perdi 2 com os bolas douradas. É, foi 4 jogos. Foi 1 empate, 1 vitória e 2 derrotas. Tá bom. Até amanhã. É, não, mas aí... Empurrando com a barriga aí, hein. Nada aqui, mano. Eu tirei uma bolinha branca. Acho que não é uma das melhores. Que jogo, velho. É, 46. E aí...